Bíblia . . Está fazendo calafinha, Bíblia, tá fazendo calafinha, Tá fazendo cora feia, mamãe Tá fazendo uma cora feia, tá? Agora que o Errol já tem esse brinquedinho, eu tenho que revender os carros. Eu sou de um cara em Los Angeles, cuja família tem um estúdio grande. O pai do cara faleceu e deixou um montão de carros. Sabe o que isso quer dizer? Olha... Tá bom, você não quer mais não? Hã? Isso, não é do maluco. Não, aqui estou eu na terra dos soles. Tá quente demais, eu tô cansado. Um estúdio não é exatamente um grande estúdio de Los Angeles. Acho que eles não fazem com essa vida. É difícil saber onde me tiram, porque nem você vai dando risco. Tá querendo comer bastante, ó. Né? Todos o fundo. É. Suquinha de pera. Chuquinha de pera. Chu… Chuquinha. Chuquinha. Diperinha. Gotou. dá uma piscadinha dá uma piscadinha tá bom né filho já fez careta demais tchau